Dica para estimular o seu bebê a andar Ixi, vai ter exercício agora Vai ter exercício agora Já tá andando já Já? Cadê o brinquedo? Mostra Ai, já nem precisa do brinquedo, Bela Isso, filho Isso, aqui, ó Aqui o brinquedo, ó Tá o brinquedo ali Isso, vem cá Muito bem Aê Olha a vovó o brinquedo Olha o brinquedo com a vovó Olha lá, ó Pega lá Aê Aê Coloca na outra cadeira Vem aqui nessa, ó Vem aqui nessa aqui Vem cá Cadê a dentadura? Cadê? Aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, gente Que legal Aqui, ó Tô a dentadura Isso De pé De pé Ele quer Deixa ele Mas você tá de parabéns Aqui, ó Vem cá Vem aqui pegar Vem Foi lá lá, ó Que coisa linda Que coisa linda